E aí, meus amores, como é que vocês estão? Parte 4 da história de Caio e Marina, desculpa pelo sumiço, mas gente, eu estava de férias, tirei umas férias pra eu poder respirar um pouco, mas estamos de volta com as postagens normais aqui no canal, caso vocês queiram algum outro casal, deixem aqui embaixo nos comentários, lembrando que postaremos também no final de semana, parte 4, mas enfim, espero que vocês estejam gostando, um beijo! Oh meu Deus, ela compara no tempo dela com o tempo de Marina, ela era do que? Do século XVIII? Por causa do amor, você humilha o menino na frente dos amigos. Oh, eu só fiquei nervosa, precisava ficar sozinha. O menino faz uma festa linda, e é esse o tratamento que ele recebe? Não custa pelo menos voltar pra festa. Caio, eu queria me desculpar com você. Fui pega de surpresa, não soube como reagir, só isso. Desculpada sim. Era só a desculpa que você queria pedir? Pelo jeito como eu reagi. Mas a resposta pro seu pedido continua sendo louca. Eu já falei que eu não amo Caio. Você ama aquele rapaz grosseiro que te distratou. Ai, deixa de ser ingênua, Marina, acorda! Hum, tô sentindo um cheiro de preconceito, assim, ó. A um quilômetro de distância. A vida é minha, não é? Eu tenho o direito de namorar quem eu quiser. Sabe que eu já ouvi essa frase um dia da boca do seu pai? Agora eu sei com quem você aprendeu a ser romântica e tola. Eu quero que você escape do destino do seu pai, que caiu nas garras daquela aproveitadora da Hiracema. Não, fala sim da minha mãe. Não é porque a senhora vai morrer que a senhora pode falar isso. Diz que eu estou morrendo. Você não sabe de nada, menina. O Caio viu uns exames da senhora nas coisas do pai dele. Ele me contou. Dona Olga? A senhora por aqui? Qual o problema? O que me consta é que eu ainda não morri. Eu só falei isso porque a senhora nunca sai de casa. Mas eu estava ansiosa pra resolver uma questão. E eu ainda fico bem perguntando como é que o Caio consegue se livrar das próprias enrascadas que ele se mete. Nós temos uma relação de mútua confiança, não temos? Claro que sim. Eu quero saber por que você contou pra Marina que eu estou doente. Desculpa, foi sem querer. Eu fui no escritório do meu pai procurar umas coisas e aí vi os exames da senhora. Você não podia ter feito uma coisa dessa. Aconteceu. De certa forma, foi melhor a sua neta ficar sabendo. Eu não queria que ninguém ficasse sabendo. Mas a Marina ficou preocupada. Eu garanto que daqui pra frente ela vai fazer tudo o que a senhora quiser. Você está me sugerindo fazer chantagem emocional com a minha neta pra ela se afastar do jangadeiro? A possibilidade é que eu pensei sim. Mas se a senhora não acha adequado... Eu cheguei à conclusão. Dona Olga tem o mesmo veneno que o Caio tem. Porque tudo que o Caio quer fazer, ela aceita fazer. Mesmo que machuque as pessoas que ela ama. Marina! Nós precisamos conversar, minha neta. Eu não quero te perder, vó. Vocês me trouxeram essa alegria de volta. A senhora não sabe como eu fico feliz de ouvir isso. Eu só quero evitar que o erro do passado do seu pai se repita. Você não pode ficar com esse rapaz. Não, esse assunto de novo não, vó. Marina, a sua avó partiria muito feliz se você ficasse com um rapaz como Caio Lengrober. Você já está chateada comigo? Um pouquinho triste, só. Mas não é com você, não. É com tudo. A doença da minha avó, o consumiço dos meus pais. A vida pode ser mais bonita, Marina. Só você dar uma chance. Talvez você tenha razão. É aquela história, né? Quem vê cara não vê coração. Caio tem 1.300 caras, então por isso que ela não vê o coração dele. Eu posso te fazer muito feliz. Aceita meu pedido. Namora comigo. Tá bom, eu aceito. Sabia que a gente ia ficar junto. A gente tem tudo a ver um com o outro. Tudo muito novo pra mim ainda. Só um tempinho pra me acostumar. Nesse tempinho vamos ficar grudados. Comemorar nosso início de namoro. Tem que estudar, agora não. Depois a gente se vê. Tchau. Mais tarde eu passo lá pra gente namorar mais um pouquinho. Sabe, não é você que me alegra com o casamento digno da nossa família. O casamento eu não prometo, vó. A senhora já pode respirar aliviada. Eu aceitei namorar com Caio. Sabe a decisão. Este é o dia mais feliz desde que vocês chegaram aqui. Esse apoio que ela tá dando no relacionamento da Marina vai custar caro, viu? Eu se fosse ela, juntava o cartão de crédito de débito além do cheque. Nunca tomei não de mulher na vida. Você acha que essa caissara bobinha ia me dispensar? Desejo muito amor e felicidade pra você. Quero ver vocês noivos, hein? Casados, de preferência, morando na Chechene. Deixar que eu vou investir muito bem em dinheiro da Marina. Eu não queria saber de nada com o Caio. Por que você mudou de ideia assim de uma hora pra outra? Porque a nossa avó pediu. A dona Olga tá pulando de alegria, né? Mas e você, Marina? Estar feliz? Eu vou ficar. Tô morrendo de saudade da minha namorada. Vamos pegar um cineminha? Agora, Caio. Eles formam um casal tão lindo. Vai, Marina. Vai ao cinema com o Caio. Fala um minutinho pra eu me arrumar. Não, Marina. Não. Você vai começar também. Vamos? Tchau, dona Olga. Deixar de fazer o que você quer. Pra agradar os outros, você só se lasca. Eu aprendi isso da pior forma. Só o filme inteiro sem me dar um beijinho. Tava gostando do filme. Mas e agora que o filme acabou? Aqui não. Tem gente olhando. Claro que todo mundo saiba que a gente tá namorando. Um beijo, vai. Meu Deus do céu. O que eu fiz pra merecer isso? Já chega, Caio. Por quê, Marina? O que aconteceu? Só tô cansada. Eu quero ir pra cá. Pelo visto, você não está assim tão animada com o namoro quanto eu pensava. Eu sei que é o que a senhora quer. Eu tô tentando gostar do Caio. Não consigo esquecer o senhor. Nunca permita a chantagem emocional. Porque senão o sentimento se transforma em veneno. A pessoa te manipula porque sabe que você tem um ponto fraco e ela vai te usar. Você é muito apegada a esse rapaz, não é mesmo? Muito. Eu acho... Quem sabe você não... Olha só! As duas mulheres mais importantes da minha vida. Banho de loja e nem me convidaram, é? Assim, mas como um trigo. Vamos pra casa? Eu levo vocês. Descansem em paz. Qualquer hora eu volto. Ai, Caio. Muito obrigada. Tchau, né? Tchau, Caio. Não quer dizer que assumiu de residência e vai ficar pra Marina? Vamos saber. Tá doendo muito, minha filha. Não, vó. Já passou. A Olga decidiu passar os bens dela pros netos. Após eles conseguirem amolecer o coração de pedra dela. Marina, como é que você tá? Ele me falou que aquele marginal fez. Gente, vocês estão exagerando. Eu tô nervoso. Eu não fiquei mais nervoso porque sabia que a senhora tava aqui com ela. Eu já aviso a vocês dois, se alguma coisa acontecer comigo, eu não quero ficar internada em hipótese alguma. Nem aqui, nem em algum outro hospital. Não, pode deixar. Pode ter certeza que meu pai não interna a senhora contra a sua vontade. Nós ainda temos que passar na delegacia pra darmos queixa contra aquele marginalzinho. Ó, foi um acidente. O Luciano tava nervoso. Não tem que dar queixa nenhuma. Claro que precisa. Vó responsável por você. O Luciano deu a louca, decidiu ir na casa da Marina. Começou a jogar pedra na varanda dela. Vó não queria deixar ela sair. Mesmo assim, ela saiu e uma dessas pedras acabou agarrando na cabeça dela. Do jeito de dar uma pedrada e você ainda livra a cara dele. E eu, não sou só eu que achei a sua atitude um despropósito. Ela mentiu pro delegado. Não menti. Eu conheço o Luciano há muito tempo. Com certeza que ele não queria me machucar. Eu fiz o que o meu coração mandou. Marina. Não é por nada não, mas o Luciano é um cara muito ignorante. Tem educação. O que mais, Caio? Olha lá o que você vai... Esquece que eu fui criada junto com ele. Foi mal, não quer se ofender, não. Eu vou pra aula. Depois a gente se vê. Levou um passar fora da Marina. E aí, dona Olga, deu um festival dizendo que ia denunciar o menino por causa dessa pedrada que ela recebeu na cabeça. Mas, gente, não aconteceu nada na cabeça da menina. E aí, o que afobação é essa? Dona Olga, eu acho que a Marina vai terminar comigo. A gente tem que fazer alguma coisa. Nós não temos que fazer nada. A gente vai deixar a Marina terminar comigo? Lógico que você vai deixá-la terminar o namoro. Afinal, Marina não gosta de você. Dona Olga, ela vai ficar com o Luciano. Eu me rendo, querido. É do Luciano que a Marina gosta. Ela só está com você porque eu pedo. Marina me devolveu a alegria de viver. Eu acho que eu também posso fazer isso por ela. A senhora tá achando que eu sou idiota? Dado, rapazinho. Vê lá como fala comigo. Vê lá a senhora. O que a senhora pensa? Que pode brincar com a vida dos outros? A gente tem um pacto. Eu fiz, trocar não dá, não. Tu não brinca com a vida das pessoas? Quando o povo brinca com a vida dele, ele não gosta. O único pacto que eu tenho é com a felicidade da minha neta. A única pessoa capaz de fazer a Marina feliz é aquele rapaz, o Luciano, e não você. Você não vai ficar assim. Você não vai ficar assim. Acho melhor você ir embora daqui. Vou embora quando quiser. Dona Olga, ou a senhora tá do meu lado ou tá contra mim? Ai, já da minha casa, seu garoto abusado. Antes que eu... Antes que o quê? Eu me enganei com você, Caio. Coitado do Len Gruber, merecia um filho melhor. Gente, eu falei. Vai custar caro. Quem brinca com fogo acaba fazendo o quê? Se queimando. Ah, e tem gente que merece mãe melhor, né? É cá! Eu não quero ouvir mais nada, eu... Dona Olga. Cecília! Socorro! O que foi que aconteceu? A gente tava conversando numa boa e ela caiu aí. Eu vou ligar pro doutor Len Gruber. Achei uma emergência, eu tô aqui com ela. É muito grave, doutor Len Gruber. A idade dela e com a doença que ela tem é grave. Marina, vai dar tudo certo, você vai ver. Como é que a minha vó tá? Dona Olga tá viva. Tá viva, mas nada bem. Além disso, o tumor incidiu numa área do cérebro referente à fala. Com a lesão no cérebro, eu posso garantir que é irreversível. Tudo bem que Dona Olga já ia acontecer isso, porém, eu acho que o Caio acabou contribuindo pro estado dela piorar. Ela vai ficar bem? O quadro de Dona Olga é muito grave. Eu tinha que ela não consiga mais falar e tenha que ficar acamada até o fim dos seus dias. Meu Deus do céu, não podia ter acontecido agora. Pensar aqui. Não pensar aqui. Pensando que momentos antes da Dona Olga perder a consciência, ela pediu pra eu tomar conta de você. Ou justamente dizendo que a parte feliz, se soubesse que a gente ia ficar junto. Não tinha que estar dando uma força pra sua namoradinha? Acredita que a velha teve um treco na hora que a gente quebrou o pau? Você já queimou o seu filme com a vovozinha? A velha fica boa, você dança com a Malina. Ela não vai ficar boa, não. Mas poder falar. Ai, Caio, que triste. O Caio tinha uma namorada que fazia balé. Ela acabou sendo escolhida pra ir pra fora. É o sonho dela. O Caio não aceitou. E nisso, ele fez ela quebrar a perna. Armou tudo. E ela não pôde mais lutar pelo sonho dela, que era continuar no balé. Ela simplesmente teve que desistir de tudo. Por causa dele. E aí, gente, o que será que vai dar esse relacionamento da Marina com o Caio? Vocês vão saber na quarta parte. Espero que vocês estejam gostando. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, gente, o que será que vai dar esse relacionamento da Marina com o Caio? E aí, gente, o que será que vai dar esse relacionamento da Marina com o Caio? E aí, gente, o que será que vai dar esse relacionamento da Marina com o Caio?